É, e quando você acha que tá dando aquela aliviada no bolso, né gente? Vem o preço do ovo e sobe, já reparou? Não é só impressão não, viu? Segundo um levantamento do IBGE, o ovo de galinha aumentou cerca de 23% em um ano. O ovo tá deixando o prato do capixaba mais salgado. Com o preço da carne mais barata, tem gente que já fez a substituição. R$ 22,00 um pente de ovo, menina? Muito caro, não, eu deixei de comprar. Eu preferia comprar um quilo de carne e deixar o ovo de lado. E no caso das receitas que levam ovos, para alguns, tem compensado mais comprar o produto pronto. Como eu fazia muito pão, muito bolo, essas coisas assim, rosquinhas, né? E tudo leva o ovo, né? Não tá tendo como fazer agora. O que a senhora tá fazendo? Comprando. Tô comprando pronto. Em números, a alta no preço do ovo de galinha no país é a maior em uma década. O aumento é de mais de 20% em um ano. Sete vezes a mais que a inflação. Aqui nesse supermercado, a estratégia para atrair o consumidor é baixar o preço do ovo consideravelmente uma vez por semana, limitando a compra de dois pentes por pessoa. É, e tem que pôr limite na promoção, porque o brasileiro come muito ovo mesmo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, são consumidos, em média, 257 ovos por pessoa a cada ano. O diretor explica que esse aumento, que tem pesado no bolso, tem a ver com os custos de produção. Os reflexos de três anos de aumentos expressivos dos custos de produção, ocasionam essa situação que nós vivemos agora. Porque a gente tem que lembrar que a galinha que coloca os ovos, ela comeu milho, por exemplo, a 100 reais, comeu ração bastante cara. Então, numa cadeia longa, em que a galinha vive por aproximadamente dois anos, ainda há muitos efeitos desses aumentos bastante expressivos que nós tivemos nos últimos anos dos custos de produção, especialmente o milho, o farelo de soja, que representam mais de 80% dos custos de produção, mas também de outros insumos, como as embalagens, o papelão, tudo isso faz com que a gente tenha uma situação ainda bastante complicada do ponto de vista de custos dos produtores. Mesmo com o aumento, o ovo segue sendo uma importante fonte de proteína. Uma unidade de ovo tem 6,25 gramas de proteína. Além da clara ser rica em proteína, a gema também tem muitos nutrientes importantes. Tem a colina, que é muito boa para a memória, e tem a vitamina D também, que é tão importante hoje nós fazermos essa suplementação. Então, mesmo com o aumento do ovo, é muito importante você consumir ovos diariamente. O jeito é esperar um pouco mais para sentir um alívio no bolso. Se os preços do milho e do farelo de soja se mantiverem nesses patamares que estão agora, em algum tempo a gente deverá ver algum refresco aí para o consumidor, mas por enquanto, naturalmente, como eu comentei, isso é fruto, é reflexo, aí de dois, três anos em que os produtores tiveram aumentos muito expressivos, em alguns casos mais 150% de aumento nesses últimos três anos. O jeito é, mais uma vez, o que brasileiro já sabe, fazer aquele malabarismo no orçamento e alternar as fontes de proteína no cardápio.